Mecamos, salve, calças e subimos a mais um vídeo, mas é desta vez, WW2K17 e mais um episódio da nossa série favorita no canal e meus amigos, o Barbaros está de volta, episódio de BD, amigos, como é que é possível vocês não deixarem um likezão, amigos, e para que isso repita-se mais vezes, é só vocês apoiarem em força, vamos tentar chegar aos 700 likes neste vídeo e no que já saiu ao meio-dinho, ainda não viste o que saiu ao meio-dia, então está na altura de pôres na pause neste, ias ver primeiro o do meio-dia e depois devias ver este, porque não faz sentido que andas a saltar episódios, amigos, ok? Vamos lá embora, começar aqui com o pé direito, hoje temos AJ Styles na emenda, para mais um combate épico, oh my god, é o último combate do dia, amigos, vamos ter que simular esta situação toda, e é mesmo isso, brutal, brutal. Oh my god, Paiva Rousseff, aposto no Rousseff, Curtis Axel Tyson, Kid, Blanchander, Hed Slater, Budalas, Burdi e Tyson, quem ganha este Fatal 4A, amigos, eu aposto no Budalas, e ganha o Hed Slater, muito bem, Mark Henry Kane, Stardust Jack Swagger, Swagger, não, Stardust a ganhar, AJ Cena, contra Alberto Larril, aposto no Alberto, e AJ Cena a ganhar, The Miz, contra Big Shaw, Big Shaw, exatamente, e agora AJ Styles na companhia de Alexa Bliss, contra AJ Styles, amigos, o nosso rival. Oh my god, ali vão esperar um pelo outro, amigos, começa já, a sério? Cuidado, oh my god. Oh my god. Oh, Spino Barberni, amigos, logo, oh my god. O Barber não está para brincadeiras. Ah, a sério? E eu perdi o finisher, não consegui fazer, come on. Tinha a signature e o finisher para fazer, amigos, logo, era logo grande avanço. Oh my god, o combate está começando da melhor maneira. O Barber já está meio ferido, e o G-Sals também, eles começam já os dois meio tocados, parece que vamos ter um combate rápido, amigos. Pelo menos é o que indica. A tensão, o drama, isso é eléctrico. Oh my god, AJ Styles a fazer reversal. Enviar o Barber contra as grados. E agora, é o Barber que mete e vai para o ring, será que o árbitro vai contar? Oh my god, o ganho vai ao caminho do countdown, amigos, o Barber fez, desde ele, mais uma vez, a pôr, oh my god, este spin, o Barber, vai acabar praticamente bom com o combate, como é óbvio. Não vamos ficar por aqui, amigos. Muitos de vocês disseram, o Barber, o Sills tenta levar o Edge Styles para os Balneários, será que o Sills consegue? Não é fácil, amigos, porque nós aqui não temos muito tempo nesta... Não, não dá, não dá, amigos. Como é que nós vamos eles lá para trás para o... Eu já vi vídeos de pessoal levar eles para trás para o backstage e o Sills não consegue, amigos. Escrevam nos comentários como é que é, para ver se o Sills consegue fazer no próximo combate. Ui, pudeu a 4 stars, este combate nem uma estrela teve, amigos. Foi muito rápido, foi muito imprevisível, mas há combates que acontecem, às vezes vocês sabem que é verdade. Temos o exemplo máximo, Goldberg, chegou, signature, finisher, ok. Let's finish this shit. And... O combate acabou. Amigos, deste foi mesmo rapidinho o Edge Styles a ser surpreendido, ok. O Edge Styles estava com pressa de começar o combate, veio para fora, o Barber apanhou e aquele spin Barberian pôs logo, ou meteu logo o Edge Styles em maus lençóis. O Barber pôs ali numa sequência de mandá-lo contra as escadas, a fragilizá-lo imenso. Please welcome my guest tonight. Não, abelhota, we are voted as a top 10 favorite superstar by the WWE Universe. Já na primeira vez, I don't care what they think. Será, amigos, ou volto outra vez para face? Não, vou escarrar, vou para... Eww, I don't care what the WWE Universe thinks. They mean nothing to me, the only thing that's matter is the WWE Championship, not popularity contested by people that have not life. O Barber daqui ia ser muito rude, muito rude com as pessoazinhas. Oh, guards, está feitinho, amigos? Oh, L in a Cell, amigos, vamos ter um combate L in a Cell, contra, provavelmente, contra Edge Styles, para acabarmos com esta rivalidade. E se você quer acabar com esta rivalidade, vamos já fazer este, e provavelmente amanhã teremos, então, o nosso Purple View, a meio da semana, quarta-feira, meu Deus. Mais um combate contra Edge Styles. Agora parece que somos os primeiros logo a combater. Teremos aqui uma série de outros combates para ver. No fim... Alexa, ajuda-me, por favor. Oh, my God, o Bárbara percebeu-se. E... Evita. Oh, my God, estes dois estão tão malungos, amigos. Edge Styles vem com o... O Bárbara dá-lhe com o título. Estava-te louvor, Bárbara. Ah, come on. Oh, em cima dos títulos, eu não acredito. Alexa Bliss. Alexa Bliss, está a ajudar o Bárbara? Oh, my God. E de que maneira... Ah, sério, Bárbara, estás maluco? Ai, o título foi para a bancada, amigos. O meu título foi para a bancada. Alexa, traz-me o título, por favor. Oh, my God, vocês já tinham visto alguma coisa do género. Olha, o meu título foi para a bancada, agora não há ninguém que me deu o título. Jesus Cristo, Senhor. Não. E ele vai logo atrás dele. E ele vai logo atrás dele. Ah, quieto, Senhor. Esteja quieto, Senhor. Ele supostamente era para me dar uma tareia. O combate não começou, pois não, amigos. Oh, my God, dei no árbitro. What the fuck? What the fuck, amigos? Até lá que ficou por cima, eu dei um kill fucking no árbitro. Oh, my God. Amigos, o que é que é isto? Que dois combates mais malucos foram estes neste episódio da tarde? Hoje tivemos episódio duplo de WWE. Não te esqueças de deixar likezão, amigos. Muito importante. Nós chegamos aos 700 likes em todos os episódios de WWE. Se não viste o do meio-dia, passa e vê. Balhote, estás a brincar com isto? Não estás, pois não? Bora. Vamos lá ver todos os episódios de WWE como deve ser. Amigos, e amanhã voltaremos em força ao meio-dia. Pelo menos com o episódio, vamos ter de certeza. E é o The Hell in a Cell. E provavelmente será outra vez contra AJ Styles. Vamos acabar com esta rivalidade de uma vez por todas, amigos. Vamos falar sobre o que está acontecendo. Sim, sim. How did you feel about him ambushing you tonight during your... Ah, o que é que ele... Ah, my match are the best. I got ambushed, we got me hated, nothing new here. Ah, vou dizer que as meus combates são os melhores. Oh, they attack me during my match and the best thing happening in WWE today. My match are best, MadFX, Masterpiece. And took, and he took that away from the WWE Universe today. He's going to regret doing that. Se foi egoista e foi desrespeitador. Amigos, o bicho está a pegar, não está? Mudá-los aos chamos, chamos, chamos. Jack Ryder, Zex, Swagga, Jack Ryder? Não, Swagga não ganhar. Cesar, OG, Cena. Cesar, Stardust Kane. The Devil, Kevin Owens. A sério, The Devil? Kevin Owens, John Cena, Big Show, aposto em John Cena. Finn Balor, Seth Rollins, aposto em Seth. E muito assortador que tu tá achas hoje. Oh, God, I'll eat a cell. O inferno... Oh, e não, e vamos outra vez defendendo o nosso título de tag team. Vamos combater duas vezes, amigos. Oh, my God, eu não acredito. Nunca fiz isto na fucking da minha vida? Vai ser a primeira vez que vou ter dois combates no mesmo dia, no mesmo evento, no mesmo PPV, amigos. Eu vou defender o título contra a Choca Peaks mais uma vez. E vou ter um combate ali na céu contra o nome fucking do Agee Styles, amigos. Eu não sei, amigos. Vai correr mal. Vai, vai. Ou então vai correr muito bem o barro vai limpá-los todos. Vamos ver, amigos. Amanhã, certamente, veremos então esse episódio épico ali na céu. Tu não podes perder. E certamente, os teus amigos também não. Por isso, partilha com eu. Já sabem que isto é vocês. Não tem graça nenhuma. Likezão. Até à próxima. E... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri